Minas Gerais, cidade, Itamira. Alô, Itamira, rapaz está aqui, vai voltar. Vamos fazer tudo ao vivo, gostinha de polvilho. Vamos pesar, pessoal. Falta erro, hein. Uma minha receitinha, essa freguia, só para mostrar. Alô, Brasil. Alô, loteamento sanarino. Voltemos. Mandando aquele alô, hein. Alô, forquilinha. Fosquinha fácil, hein. Receitinha completa na descrição do vídeo. É, é qualidade. Tudo ao vivo. Olha o óleo, botando óleo. Vamos botar um leitinho. Vamos botar um leite. Alô, produção. Leite. Tá bom, Matheus? Você é maravilhoso. Vamos marcar o leite, leite, leite. Ninguém vai fazer propaganda de leite. Ok, mano de casa. Matheus, acabou o leite. Uma suquinha. Aquele talento. Aquele abraço. Alô, Paulo Lopes. Estão voltando, hein. Alô, Lages. Aquele abraço. Aqui, dois ovos. Recifinha traseira. Tomar aquele café à tarde. Faz essa chuvinha. Tá chovendo hoje em Floripa. Uh, que frio. Vamos botar a bater, hein. Cozinha rápido. Não dá dois minutos batendo, querido. Vamos botar. Vamos botar o leite. Vamos botar o leite. Vamos botar aquele café, hein. Tá saindo agora de casa? Olha aqui, acabou de sair agora de casa Isso aqui é rosca argentina, rosca com limão Uma delícia, tá até quinto Olha a rosca argentina aqui Ah, moleque Alô, Itabir Alô, Tachassu Alô, meu lugar já tá parecido Jogou em Marquinhos Tá batendo, querida? É ao vivo, é outra coisa Olha o intervalo Olha os anunciantes Não tem anunciante, dona de casa Aqui é ao vivo, você é anunciante Não pode pular o anúncio, não Alô, panificadora, que nobre Aquele abraço aqui no peito Vamos lá Manguinha preparada Daquele talento Saramantina Vai açúcar Simples, fácil de fazer Cozidinho Você não vai ver depois Vai derreter na boca Vai sair a rosca americana Alô, Estados Unidos Tô fazendo a rosca americana Pra quem? Pra vocês Vamos lá Cozinha americana no seu ouvido Alô, dona de casa Alô, Paulo Lopes Alô, Laguna Aquele abraço São Paulo, hein? Cidade caridosa Alô, Rio de Janeiro Alô, Betinho Alô, Sorocarda Aquele abraço Receitinha no seu vídeo Vamos lá Faz o óculos Joinha Se inscreve É Vai na descrição Vê a receitinha completa Não tem erro Não tem erro Tudo perfeito, né, de casa Aê, meu parceiro Manda aquele alô, meu querido Alô, Costeira A pasta aqui, ó Firme e forte Alô, Matheus 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 do bairro de fato Curia é uma bênção, hein? Não tem que ver Nem mais Né Ó Vamos Hoje é dia de rosquinha Todo tipo de rosquinha Groa de milho Rosca argentina com limão Saramantina E a rosquinha americana Rosquinha de chocolate Olha a forminha Olha a forminha Tudo ao vivo Vai, forminha É assim Forminha com doce Ó Olha lá É, dona de casa Alô, Palhoça Alô, Pinheira Alô, Praia do Sonho Alô, Porquilinha Aquele abraço Mais uma Mais uma Aquele abraço, querida É, é muito gostoso É, é muito gostoso Polvilho Tudo frio É, não é Busca de polvilho É, é diferente Dá pra fazer até em casa É, moleque Alô, Alô, Caminhoneiro Alô, Caminhoneiro Alô, Amigo Confeiteiro Confeiteira Alô, Padeiro Que acorda cedo Aquele pão quentinho Alô, Motorista Alô, Meu Amigo Luciano É, ele chega a quatro horas O homem é um exemplo, hein É, ele não fala muito Ele quer Então assim Deve estar Devendo pensar Um vagabundo Vamos colocar uma suquinha Por cima Ela vai pro forno Vai ficar uma delícia A dona de casa Uma suquinha granulada Alô, Meu Amigo Giovanni Meu parceiro Ó, mais de um ano Aqui com ele É, achei que não ia aguentar Muito, né Mas tá aí Uma benção, tá Uma benção Alô, Papai Uh, Papai tá bravo Comigo Quase que eu esqueci Do Paulo Lopes Ah, não pode esquecer, né Alô, Mercado Júnior Alô, Rapaziada Da Reposição Alô, Boconista Dona Cláudia Dona Ana Rosana E ela É Grande Sevilha Leandro Aquele abraço Do Giovanni Tá feito Agora vai pro forno Minha querida Ok Vou fazer uma sarabandina Pra senhora ver Como é que a gente faz Aqui ao vivo Ó, se tem É água Margarina E trigo E um ovinho Mais nada Vai ter vento Aqui é natural Ó Sabe por que fica bom? A gente gosta de fazer A gente faz com amor Aí, ó Ao vir Não cai Não cai Não cai Não, ó Uh, qual é o segredo? Não É mistério Partiu o forno Ok, pessoal Daqui a pouco Tem aquela virada E a gente volta Aí, pessoal Comprometido A rosquinha americana Olha só A delícia Minha querida Olha a dona de casa Olha isso Olha É disso que eu tô falando A nossa qualidade Olha a nossa rosquinha argentina Que a gente tava fazendo também na hora Hein? Tá aqui, meu querido Aqui, ó Meu querido Meu parceiro Rosquinha americana Uma delícia Aquele abraço Sabe pra quem? Jaguaruna Vamos fazer uma broa Hoje é dia só de rosca Como eu falei pra senhora Olha a broa Broa de provínio Uma delícia Dando em casa Vamos fazer mais um quê? Vamos lá Aí, padinha Hã? Tem gente me pedindo sabe o quê? Receita de padão Receita de padinha Pra apresentar Nossa empadinha Nossa empadinha Cadê meu querido? Aí tem a nossa empadinha Olha a maravilha Isso tá ajudando, querido? Isso é um espetáculo Nossa empadinha Vou passar a receita completinha, pessoal Vou fazer um ao vivo, hein? Esse frango é uma delícia Aí, meu querido Quem lembra da Saramantina? Hã? Viu ele fazer da Saramantina? Giovanni Dá o nome de Giovanni, meu querido Minas Gerais O nosso mineirinho Qual é o nome da cidade? Quer ser esquece? É disso que eu tô falando Você fica com amor, querido Aí tem gente que tá falando Ah, tô brincando Vocês acham que isso aqui é brincadeira? Isso aqui é qualidade Isso aqui é fazer o que a gente gosta Olha É Vamos apresentar O que sabe por que pra vocês hoje A nossa produção da banhar Panificadora que nuvem Aquela qualidade Alô, bairro de Fátima É nóis Pãozinho caseiro Que tal um pão caseiro Pra tomar aquele cafezinho Coisa linda Pãozinho de leite Hum Uma delícia, né, querido? Olha aí Ele não fala Ele não quer falar Ele ficou contratado Só pra me ajudar Vagavoso Ele fala o monte Tá quase de mata Olha aí a cuca Vamos vender uma cuca Cuca quentinha Dá pra comer aquele pãozinho de ovos, hein Ah, aquele pãozinho de ovos Um pouquinho Um açúcar por cima A senhora já me disse É, aqui nós temos Uma trancinha com creme Cereja Colhida pelas feiras lis Sabe da onde? De cacupé É Alô, cacupé Aquele abraço, minha querida Então encerramos por hoje O principal rosto Qual era? Que a gente foi feito Fizemos ao vivo A nossa rosquinha Americana Vai, uma Ai, uma delícia Abração, Brasil É mais Aquele abraço Alô, rapaz